Legal, temos aqui uma questão, questão número 17, uma questão muito simples, foi avalada no exame da UPI 2024. Temos aqui uma reação, atinge o equilíbrio químico quando... Feliz dia da independência, cara, e seja bem-vindo a Life Science Chique. A linha A estão a dizer aqui, quando ocorre simultaneamente no sentido direito inverso, isso não é verdade. Quando as velocidades das reações direitas e inversas são iguais, é só isso, só. Então, a reação só atinge o equilíbrio quando a velocidade da reação inversa é igual à velocidade da reação direta. Temos aqui o número 18, que é uma questão muito desafiadora. A produção de amônia em escala industrial é realizada pelo sistema de ABBA-Bosch, em que se controla a pressão e a temperatura, mantendo-se um sistema em equilíbrio formado entre os gases. Temos aqui essa reação, podemos ver nos todos. Este processo fornece um rendimento em produtos de reação de 30%. Produtos fornecem um rendimento de 30%. Então, se não é que reagentes são 70%. Mas é melhor, mas é a melhor condição de produção. Sobre esse equilíbrio podemos afirmar que... Disseram aqui que a concentração de amoníaco é constante. Isso não é verdade, né? Isso não vai ser verdade, porque esses aqui vão reagir para formar isso aqui. Então, não vai ser constante. Temos aqui a concentração de gás nitrogênio é igual à concentração de gás... É gás nitrogênio é igual à concentração de gás nitrogênio. Isso também não é verdade. Podemos ver que a proporção aqui é de 1 para 3. Então, isso aí não vai ser verdade. Vamos analisar aqui. Se isso não é verdade, isso não é verdade. E aqui também não vai ser verdade devido à mesma condição que nós fizemos aqui. Olhem só isso aqui. É de 1 para o quê? Para 2. Então, isso aqui também não é verdade. Então, essa é a sessão errada. Então, a única verdadeira que ficou é essa aqui. A velocidade inversa é maior do que a velocidade direta. Como assim? Olhem só. Se você quiser calcular, você pode não sofrer bastante. Nós temos aqui nitrogênio. Reage aqui com 3 mols do gás de hidrogênio. Isso é reversível para formar o quê? Para formar exatamente essa substância aqui. Se você calcular aqui a velocidade direta da reação inversa, que é essa aqui que está no lado esquerdo. Podemos ver que a velocidade dessa reação aqui, se você quiser mesmo, velocidade vai ser igual a K vezes a concentração do quê? De gás de nitrogênio vezes a concentração do quê? Do gás de hidrogênio. Certo? Do gás de hidrogênio. Isso aqui está elevado a 3. Enquanto que do outro lado, certo? Essa reação está certa. Tem 2 aqui. Então, do outro lado, se você calcular a velocidade da reação direta, nesse caso, que é a velocidade dessa aqui. Se você calcular, por acaso, você vai ter aqui que a velocidade é igual a K vezes a concentração desse senhor aqui, que é NH3. Isso aqui estará elevado a 2. Então, se você comparar de uma forma muito justa, mas bem justa mesmo, de aprender que aqui nós teremos maior velocidade em relação a que... Então, é correto o que eles estão a dizer aqui. Eles disseram muito bem que a velocidade inversa é maior do que a velocidade de... direta. Ok? Está certo? Vendo aqui o número 19. Observe o seguinte equilíbrio. Temos esse equilíbrio aqui. Marca alternativa ou alternativa. Como assim alternativas? Não era suposto marcar uma alternativa? Esquisito isso, hein? Que causariam diminuição da constante de equilíbrio. Ok. Nós queremos alternativas que vão causar o quê? A diminuição da constante de equilíbrio. Então, deixe-me passar essa reação aqui e vou explicar já 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 isso. Nós aqui não queremos tanta coisa. Só queremos a opção que vai causar a diminuição da constante de equilíbrio, certo? Diminuição da constante do quê? Do equilíbrio, que é o Kpc. Ok. Analisando aqui a opção... Ah, estão a dizer aqui. Quando se aumenta a concentração de dióxido de enxofre. Olhem só. Se nós aumentamos a concentração de dióxido de enxofre, o que vai acontecer com esse equilíbrio? Vai aumentar ou vai diminuir? Olhem só. Ao aumentar a concentração de dióxido de enxofre. Lembrando que Kpc da nossa reação vai ser dada pela concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. Olhem só. Os produtos estão aqui. Que é o que é trióxido de enxofre. Isso aqui está elevado a quê? Está elevado a 2. Sobre o quê? Sobre o dióxido de enxofre. Isso aqui está elevado a quê? Está elevado a 2. 2 vezes a concentração do quê? Do oxigênio. Olhem só. Dizem que se nós aumentamos a concentração desse aqui, o nosso equilíbrio vai diminuir. Olhem só. O Kpc. O Kpc é diretamente proporcional à concentração dos produtos. Significa que quando aumenta a concentração disso aqui é quando o Kpc aumenta. Mas quando aumenta a concentração dos reagentes, o Kpc vai diminuir. Isso é o mesmo. Dizem que é um pão chamado dividido para o maior número de pessoas aqui. Então, claro que vão ter um pedacinho bem pequeno. Quanto maior for o número daqui embaixo, aqui do dividendo, nesse caso, menor será o seu resultado, que é o Kpc. Então, isso sim. Não. Quando se aumenta a concentração de óxido de enxofre, a diminuição do quê? A diminuição do Kpc. Então, a opção A, nesse caso, né? Porque aqui disseram marcas alternativas que causariam a diminuição da constante de equilíbrio. Eu não sei se querem muitas alternativas. Depois aqui começaram a pôr a opção A, a opção B. A opção A, sim, causaria o quê? A diminuição da constante de equilíbrio. Vamos ler a opção B. Quando se diminuiu a concentração de óxido de enxofre, observemos. Quando diminuiu a concentração, diz aqui, é claro que também a diminuição do quê? A diminuição da constante de equilíbrio. Então, ver, né? A diminuição da constante de equilíbrio. Aqui houve uma falha, porque eles deverão ter enumerado isso, certo? Não deverão ter colocado a opção A, opção B, opção C, opção D. Deverão ter colocado números para depois escolher qual a opção que tem os números que você colocou lá. E se não tiver sido uma falha? Então, diminuindo a concentração do trióxido de enxofre, também vamos diminuir o quê? A nossa constante de equilíbrio. Quando se aumenta a pressão do sistema? Vamos lá analisar. Se nós aumentamos a pressão no sistema, aqui nós temos 1 mol, 3 mols. Aqui temos 2 mols. Quando nós aumentamos a pressão, há deslocamento de equilíbrio para o lado que possui o menor número de mols. Então, se eu aumentar a pressão desse sistema aqui, vou deslocar minha reação para os produtos, automaticamente vou aumentar o KC, porque quanto maior for o produto, maior é o KC. Então, essa opção da linha C não é dar certo. Quando aumentar a pressão, não é dar certo para diminuir a constante de equilíbrio. Então, temos aqui na alternativa de quando se aumenta a temperatura do que é do sistema. Aumentando a temperatura, nós temos que ver que tipo de reação é essa. Essa reação aqui dá para entender que é uma reação exotérmica. Então, sendo uma reação exotérmica, é uma reação que gosta da diminuição de temperatura. Mas disseram que se nós aumentamos a temperatura, é claro que o nosso equilíbrio vai para os reagentes. Se vai para os reagentes, estamos a dizer que aqui haverá maior concentração, automaticamente o nosso KC será menor. Então, aqui nós encontramos quantas opções? Está claro que nós encontramos a opção A, ok? A opção A. Encontramos também a opção B. Encontramos também a opção C. Nesse tipo de caso, pessoal, é bom pintar a primeira opção correta e sair dessa. Houve uma falha na parte do examinador porque ele colocou muitas opções corretas. Então, você não tem nada a ver com isso. Marca a primeira opção e saia dessa. Ou pinte todas as corretas que nós encontramos, né? Ups, essa é a minha ideia. E qual é a sua melhor ideia? Por favor, deixe-nos comentar e ajude diversas pessoas. Até a próxima. Fique bem.